Quais são os problemas de segurança com essa questão dos aparelhos virem com muitos aplicativos precarregados pelo fabricante? Então, o que acontece? Eu vou trazer aqui alguns exemplos de vulnerabilidades. Primeiro que aplicativos que interagem com a parte mais baixa, a parte de processadores, eles podem estar sendo utilizados para vigilância, na China, por exemplo. Pelo simples fato de eles terem algumas falhas que não foram descobertas, falhas não visíveis nesses processadores. Então, acaba acontecendo isso. E dispositivos que carregam, que vêm embarcado com esses processadores, geralmente são aparelhos de baixo custo, são aqueles aparelhos que custam por volta de até mil reais, eles vêm embarcado com esse tipo de processador. Então, acredito que o barato acaba sendo caro. Mas tem também falhas que possibilitam o controle do aparelho. Então, atacantes explorarem brechas nesses aplicativos pré-instalados para poder atacar o usuário. Então, tem esse exemplo aqui de uma vulnerabilidade no Xiaomi, com aplicativo de segurança para instalar. Olha que absurdo! Uma vulnerabilidade num aplicativo que promete proteger o usuário, ou seja, em um antivírus. Esse aqui é o Guard Provider. Era um aplicativo, isso é recente, tá? Em 2019. Um aplicativo que vinha pré-instalado em dispositivos da Xiaomi e acabou se descobrindo uma vulnerabilidade. Que possibilitava injetar códigos maliciosos, fazer rastreio do usuário, fazer ataque main-demiddle. Fazer um monte de coisa, basicamente, com um aplicativo que supostamente protegia as pessoas, né? Fazia barredura, não era bem isso que acontecia, né? O usuário acabava ficando, era mais vulnerável com esse aplicativo. Ele talvez achava que estava protegido. Aquela falsa sensação, né? Vem com aquele iconezinho na tela, com o escudo. E aquilo dá segurança ao usuário. Ah, eu já tenho um antivírus pré-instalado aqui. Não precisa me preocupar, já tenho um antivírus. Tá tudo certo. É isso aí. Essa é uma das vulnerabilidades, mostrando aqui, no caso, um aplicativo de segurança que supostamente protegeria a segurança dos clientes da Xiaomi, né? Aí tem mais outro exemplo aqui, ó. Essa aqui é mais uma falha descoberta no Xiaomi Mi A2 Lite. Aqui eles dão mais detalhes sobre o aparelho. Também um aplicativo pré-instalado de fábrica, com o nome com.qualcom.cl, blá blá blá. E ele permitia acesso não autorizado ao microfone. Permitia a gravação via Confused Depute Attack. Um ataque que permitia a gravação de áudio. Utilização do microfone, o acesso ao microfone de forma não autorizada. Quer mais um? Quer mais um exemplo? Vamos lá. Mais um exemplo de blower, de aplicativo pré-instalado. Que foi utilizado, e é recente, tá? De 2019. Esses aqui que eu estou mostrando. Mais um aplicativo da MediaTek, o com.mediatek.wfo, blá blá blá. Também um blower, um aplicativo pré-instalado. E esse aqui, ó. Esse aplicativo, ele permitia que aplicativos colocalizados, ou seja, localizados ali nas partições do Android, permitia modificar a propriedade do sistema. Exportar as propriedades da interface de sistema sem autorização. Ou seja, permitia que o aplicativo exportasse uma tonelada de dados de propriedade de sistema sem autorização do sistema, né? Quer mais? Então vamos lá. Vamos mais um aqui de 2019 também, recente. Mais um exemplo de aplicativo pré-instalado, pré-carregado. Dessa vez no Xiaomi Redmi 6 Pro. Eu detesto smartphones... Olha, galera, eu não recomendo, tá? As smartphones da Xiaomi. Tem muita coisa chinesa embutida lá. Eu não recomendo, tá? Nesse aparelho também, aplicativo pré-instalado, cujo nome era com.ruakinfactory.ruakin. Vê o nome aí, grava o nome, pesquisa aí se tiver esse aplicativo aí, galera. Removem, excluam, porque não era nem para ter sido carregado no seu aparelho, tá? Ele permitia que, também, aplicativos colocalizados no aparelho permitiam que acessassem o Wi-Fi, desabilitassem o Wi-Fi, Bluetooth, GPS, sem qualquer correspondência, sem qualquer permissão do usuário e exportar essas informações. Acho que exporta de interface. Acredito que seja isso, exportar essas configurações. E a lista só cresce. Isso aqui eu parei só um tempo, eu parei cerca de meia hora para descobrir as vulnerabilidades em aplicativos pré-instalados no aparelho, tá? Eu acredito que se eu tivesse parado aí horas, talvez dias, a lista teria sido extensa, muito mais extensa. Mas tem aqui, ó, tem outros exemplos de 2016, um pouco mais antigo. De novo, MediaTek, relacionado ao chipset MediaTek. Isso aqui foi em dispositivos da LG. Ele permitia acessar aplicações que estão resididas no smartphone. Mesma coisa, acessar componentes e exportar essas informações. Mais uma vulnerabilidade, aqui o aplicativo é com MediaTek.mkKlogger. E ele permitia algum tipo de acesso não autorizado. Então, ele permitia, um atacante poderia explorar esse aplicativo e realizar ações ao qual ele não tinha autorização pelo sistema, né? E a lista segue. A mesma coisa acontece com aparelhos da Sony, da Samsung. Essa vulnerabilidade aqui envolvia a parte de comunicação, comunicação por proximidade. Também envolvendo aplicativos pré-carregados desse sistema. Ah, essa aqui envolvia o PNP. Uma vulnerabilidade no protocolo de comunicação com IoT. Nossa! Isso aqui permitia que o atacante acessasse o seu aparelho através desse protocolo utilizado por dispositivos de internet das coisas que a Xiaomi vende. Mais uma vez, muito cuidado com dispositivos baratinhos que a Xiaomi vende, que promete você se comunicar com o alto-falante, com a TV automaticamente, que ficam ali acordados o tempo todo, se comunicando com os seus dispositivos. Tenha muito cuidado, porque eles podem estar vulneráveis a abrir brechas aí na sua casa, para os aparelhos que estão na sua casa, não só o seu smartphone, mas para outros aparelhos que estão conectados a essa rede. Seja como o seu computador, televisão, seu aparelho de pulso, seu relógio, permitindo explorá-los também, utilizando esse protocolo aqui da Xiaomi. Isso aqui foi em 2020, mais recente ainda. E isso sem falar na parte de vigilância. Esses aplicativos, assim que você liga o seu smartphone, vários desses blowers começam a se comunicar via Bluetooth. Na verdade, mais especificamente, BLE, que é o Bluetooth de baixa potência, ou Bluetooth Low Energy, que possibilita comunicações mais frequentes, ou seja, ele se anuncia. Então, assim que o aplicativo é permitido acessar o Bluetooth, ele começa a mandar comunicações, ele começa a fazer com que o seu dispositivo se anuncie para os demais, utilizando esse protocolo. E aqui tem um estudo, tá? E esse é um estudo, de fato. Tudo que eu estou mostrando aqui é estudo, tá? Isso aqui são pesquisadores que encontraram vulnerabilidades. Tudo isso aqui, olha, isso aqui é o código CVE, é um código que remete à vulnerabilidade que foi encontrada por alguns programadores, alguns desenvolvedores, tá? E a mesma coisa aqui. Esse daqui é um paper com 80 e tantas páginas, e ele mostra as vulnerabilidades do BLE. E esse BLE é utilizado por várias dessas aplicações para se comunicarem, para descobrir aplicativos em volta, para anunciar, por exemplo, um lugar onde não pega tão bem redes de telefonia celular, ou então o GPS não pega muito bem em prédios, por exemplo, em um shopping. Eles utilizam dessa tecnologia do BLE para poder encontrar os dispositivos e mostrar anúncios. Talvez você está entrando numa loja e o anunciante, através do BLE, ele consegue, através de um aplicativo instalado no seu aparelho, se você instalar um aplicativo na loja, ele começa a tentar buscar os aparelhos próximos ali da loja e começar a enviar anúncios. Então você está dentro da loja e não está entendendo nada e está recebendo anúncios da loja graças ao BLE, tá? Claro, aqui entra também a parte de segurança, vários vetores de ataque que é possível utilizando esse BLE, como por exemplo, o atacante não precisa ter acesso físico ao aparelho, ele pode explorar o próprio protocolo, ele pode realizar um ataque main-the-middle também, se comunicar com os dois dispositivos, se fingindo ser o dispositivo final e o dispositivo de origem, realizando o ataque, coletando informação. Não é difícil, mas são vetores de ataque que são possíveis com esse tipo de protocolo. A frequência com que eles se comunicam também abre brechas para vigilância, enfim. Talvez caberia mais uma Masterclass de algumas horas para talvez mostrar alguns dos outros problemas relacionados à privacidade e cibersegurança, mas por hora eu queria mostrar esse a vocês.